Oi gente, tudo bem? Quanto tempo eu não tô aqui, né? Vai muito tempo que eu não estou aqui no canal do YouTube Preciso voltar pra vocês Então, gente, eu vim aqui contar uma mega novidade Quando eu ouvi, tipo... Ela voltou, gente, sim A Tituxa voltou com o canal no YouTube dela E eu quero todo mundo ir lá se inscrever Não falar aqui pelo Adriel Se você tá com saudade dela igual eu Comenta lá que você tá com saudade Mano, saudade veio por mim E que... Ai, gente, o canal dela tá fofo Tipo assim, ela tá com conteúdos diferentes Bem legal, ela com o Thiago E... Cansei E tipo assim, a hora que eu vi Eu até me assustei, tipo... Eu tava procurando lá em Just Stars Tinha alguma novidade A hora que veio o canal dela reativou Ela contou, tem vídeo lá contando Eu vou deixar o link Todos os links aqui, tipo assim Porque o canal sumiu verdadeiramente, né? Porque depois de tantas mentiras Tanto eu passo a vergonha aqui, né? Porque eu tava... É... como que se diz? Eu falava... Eu via algumas coisas, né? E comentava aqui no canal no YouTube Mas... Eu nunca quis... É... Degrinei a imagem dela, pelo amor de Deus Eu amo ela A hora que eu vi... Eu assisti, tipo... Eu baixei ontem à noite, cara E eu assisti, tipo, todos os vídeos do canal que tem Acho que já tem uns 20 vídeos, alguma coisa assim E é isso, gente Hoje vai ser bem curtinho Porque... Ai... Corre lá porque tá muito lindo o canal dela Mas calma... Calma... Não fecha esse vídeo, senão vocês me... Ai... Tô cansado de ontem Então, gente... Vai lá, tá? Vai lá dar força pra ela que ela merece Ajuda, assiste os... Os comercial do YouTube Me ajuda, 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 ajuda ela muito Porque ela merece Ela tá com brechola, gente Vai lá Não vou ficar dando spoiler Porque tem muito vídeo novo Muito, muito, muito da hora Muito algum dela novo Tá? Então vai lá Que o comentário tá aqui Tá? E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve Mas é isso Corre lá, tá bom? Corre lá Tchau